Em setembro, na revista ESPN, especial Liga dos Campeões, as camisas, os jogadores, a tabela completa, os esquemas táticos, os 32 times da Liga, a opinião dos especialistas da ESPN e os brasileiros que estão na Liga dos Campeões, entrevistas com André Santos, José Mourinho, Lúcio, Ramírez, Tiago Silva. E você que é sócio do Clube ESPN, participe agora da promoção Um Dia de Fã da ESPN e visite o canal de quem é fã de todos os esportes, com direito a fim completo pelos estúdios e encontro com os apresentadores. Acesse já clubespn.com.br, leia o regulamento e clique Quero Participar. Se você ainda não é sócio, vamos lá, ainda dá tempo, é só assinar a revista ESPN. Nas suas mãos, revista ESPN.